Música Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo! Tudo bem com vocês? É isso aí, finalmente este ano, né? Chegou ao fim. Sim, realmente foi um ano complicado. Assim deu tudo certo no final, mas foi complicado. Mas hoje o programa aqui é de animação total, afinal de contas estamos nas últimas horas de 2018, aleluia! E como o mundo inteiro está em festa, esperando por um ano novinho em folhas, cheio de esperança, nós vamos curtir com muita música e fazer contagem regressiva. Sabe aquela coisinha cafona que a gente adora fazer? Eu amo. Tipo, é, adoro, né? Então olha só o que vai rolar no programasse de hoje, o último ano! Começa agora o último programa de 2018. Então olha só o que vai rolar no programasse de hoje, o último no ano! Quem? Zarrou! Vou desafiar você! E pra entrar no ritmo do Réveillon, o Super Pop preparou uma mega festa pra ninguém ficar parado. Vai só de sacanante, vindo a fuleiradezinha, vai só de sacanante, vindo a fuleiradezinha, vai só de sacanante, vindo a fuleiradezinha. Tem sertanejo. Agora é só vocês aí! Vai no banheiro! Samba. Solta a coisa aí! Sorri que eu estou te filmando. Axé. Também nos sapatos, silicone e gasolina. E claro, muito funk. Essas malandras, assanhadinhas. Que só quebrar, só quebrar, só quebrar, só quebrar. Arraste o sofá da sala e caia com a gente nesta super festa. É isso aí, estamos de volta e agora, esse é o último programa que eu vou fazer esse ano. E aliás, se tiver sorte de ficar com o programa da Virada, olha só que legal, estou super feliz. E eles que começaram lá em 1998 e agora está liderada por Tony Salles. Diretamente da Bahia para animar o Super Pop de Réveillon. Parou, Golé? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vem cá, seu cabelo é lindo, hein? Gostou? Eu tô falando pra Luciana que ela já está com o swing da Bahia, não tá, gente? Eu vou treinar... Começou no Molinha, aí foi pra WM, foi pra Parangoléia... Não é? Não, tem que fazer o seguinte, tem que treinar de janeiro inteiro pra fevereiro inteiro e aí o carnaval vai estar bom. Porque o negócio é pesado lá, né? Não é? Agora sim, o meu desejo de 2019, que a música Molinha só fique na música e não venha pra mim. Que eu quero ficar durinha, durinha. E agora vamos de novo de meus travessos! Por que você não larga de roupeiro e vem me dar um beijo? Por que você não larga de roupeiro e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer, se é isso que você mais quer. Se é isso que a gente quer, maravilha é poder te amar, gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância só nos separou e o passado não foi tão ruim. Nosso amor, o destino, Senhor, vem pra mim, vem pra mim. Beijo a minha boca, tira minha roupa, tira o meu sossego. Quem eu tô querendo? Ah, que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Que eu tô querendo? Beijo a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego. Quem eu tô querendo? Ah, que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Por que você não larga de roupeiro e vem me dar um beijo? Por que você não larga de roupeiro e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Se é isso que você mais quer, se é isso que a gente quer. Maravilha é poder te amar, gostoso assim. Maravilha é poder ter você perto de mim. Se a distância só nos separou e o passado não foi tão ruim. Nosso amor, o destino, Senhor, vem pra mim, vem pra mim. Beijo a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego. Quem eu tô querendo? Ah, que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Que eu tô querendo? Beijo a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego. Que eu tô querendo? Ah, que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo. Que eu tô querendo? 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 Uh, 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 yeah. Ai, ai, ai Muito obrigado O que você está querendo tanto? Como é? O que você está querendo tanto? Rapaz, estou querendo comemorar o ano novo Eba A música dominou total, né? MCMM é... Hollywood MC Hollywood O que você está querendo tanto? O que você está querendo tanto? O que você está querendo tanto? ano novo. Chegou agora. Tá todo arrumadinho. Olha só. Tá calor, não? Tô bonito, meninas. Tô bonito? Tá bonito. Você tem namorado? Casado? Tem? Já tá... O que que é enrolado, hein? Ah, nós tá aí na fase de... Isso aí é enrolado, né? O que que é enrolado? Enrolado é aquele tipo aí. O que que é enrolado? Tá na fase de aprimoramento, essas coisas. Vamos ver como vai ser 2019. Entendi. Entendi, entendi. Tá certo. O que que você tá esperando pra 2019? Bom, um ano de muitas conquistas, um ano de muita saúde e que todas as promessas que os políticos fizeram que sejam cumpridas, né? Porque prometeram a parte coisa. Inxalá! Inxalá. Bom, gostaria de te pedir pra beber uma coisinha. Você leva ele? Você já tá... Já é de casa. Já é de casa. Já é de casa. E agora vamos chamar Zé, Ricardo e Thiago. Zé, Ricardo e Thiago. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Música NOVA Legenda Adriana Zanotto 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Olha o que não tem E a gratidão por tudo que você tem Seja grato, tá bom? 2019 tá aí, vamos ser gratos, vamos ser felizes Porque é o que tem pra hoje, tá ótimo E agora vamos pra mais música com os travessos Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentir e egoísmo pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre o culpado Pago caro sem a chance de me enfrentar Nunca ter tonto Pensa somente em você, vai cuidando Tá só cuidar Seus interesses vêm em primeiro lugar Mas se eu te encontro e te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar E chega madrugada e tem o telefone e toca Mas se eu não atendo, bate minha porra Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, mas quem é você? Eu fico dividido Tchau 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 E agora Zé Ricardo Tchau 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 Tchau